Hoje de manhã A sua voz macia me envolvendo foi tão bom É demais pra mim saber que você se lembrou De um alguém que há tempos por você tanto chorou Muitas noites só eu abraçava o violão E nele compunha a nossa linda canção Meu amor, que bom que você me telefonou Preciso de você sempre comigo Você é minha vida, minha joia, meu calor Venha logo pra acabar com essa dor É demais pra mim saber que você se lembrou De um alguém que há tempos por você tanto chorou Muitas noites só eu abraçava o violão E nele compunha a nossa linda canção Meu amor, que bom que você me telefonou Preciso de você sempre comigo Você é minha vida, minha joia, meu calor Venha logo pra acabar com essa dor Venha logo pra acabar com essa dor Venha logo pra acabar com essa dor O vale, meu amor, que bom que você se lembrou Vou declarar o cuero Venha logo pra acabar com essa dor Obrigado.